O que é que tu estás aqui a fazer? É melhor eu ir-me embora. Tu não vais a lado nenhum! Eu quero saber o que é que vocês me expliquem, o que é que se passa aqui! Nós não temos a obrigação de dar explicação absolutamente nenhuma. Não tens a obrigação de me dar explicações! Especialmente tu, Alexandre! Bastou ela voltar para andares logo aí a rondar a presa! Eu tenho mesmo de ir embora. Ai, vai-te lá embora antes que eu... Não importas de me explicar o que é que se passa?